Tá fazendo o que aqui na frente, me ameaçando? O que tu quer ir aqui na frente de novo? Tá na frente da minha casa? Tu vai aguardar quem? O que tu vai aguardar? Tu vem aqui na frente da minha casa me ameaçar pra quem? Tu tá me ameaçando, tu tá fazendo de coitadinha agora? Não, tu não tem que vir na frente da minha casa Tu não tem que, ó Eu sou na frente da minha casa, ó Tu não tem que vir aqui, tá? Tu não tem que vir aqui, tá bom? Tu não tem que vir aqui Tá? Te some daqui O que você bateu? Eu vou dar na sua casa, ordinal! Eu não tô fazendo nada! Sai daqui! Eu não tô fazendo nada! Deu, Bonho! Não, Bruno! Eu não tô fazendo nada! Eu tô no meu grau! Eu não tô fazendo o que aqui na frente, senhora! Tá fazendo o que aqui? Só que é onde ando uma mulher que não tem amor na vida, não tem o que fazer, vem incomodar, pera a minha casa enquanto eu tô trabalhando, caguei de pau, bati mesmo, joguei uma lata de tinta. Obrigado.